Fala a pena veículo, são 28 anos de mercado, certo? Correto. Mais de 300 carros no chão pra você conhecer, uma promoção muito especial. Vai comprar qualquer carro aqui em entrada? 10% facilitado, você negocia a entrada. Eu chego pra você, ah, queria dividir em duas vezes, três vezes. Você negocia. É mesmo? É. Zero quilômetro e semi-nove, zero quilômetro, ó, um preço e muita... Ó, já já a gente fala, primeiro eu vou falar desse aqui. Esse é um Honda Civic LX 2000, completo, mas câmbio automático. Automático, quanto? R$ 26.500. R$ 26.500, olha esse preço. Traz seu semi-nove como parte de pagamento, avaliação é boa, os carros têm garantia, são revisados, na oficina própria. Aqui, ó, mais um exemplo de preço. Astra GLS 2.0, 16 válvulas, R$ 2.000,00, completo, R$ 23.700,00. R$ 23.700,00. Focus, dá uma olhada nesse aqui, ó. É um Focus GL 1.8 2002, completo, R$ 28.900,00. R$ 28.900,00. Olha que Uno, carro excelente, duas portas, R$ 2.001,00. É um Uno Smart pra R$ 10.700,00. R$ 10.700,00. Entrada de 10%, negociado com você. Você negocia. Zero quilômetro, você tem esse, é um... Corsa Sedan. Corsa Sedan. Zero quilômetro, 2003, 2003. Ah. Com frete e pintura inclusos. Quanto? Pra R$ 23.000,00. R$ 23.000,00. Tá procurando Siena? Esse aqui tem várias cores à pronta entrega, também com frete e pintura incluso, 2003, 2003. É um Siena Fire pra R$ 18.490,00. R$ 18.490,00. Entrada de 10%, como nós falamos, pros carros, negociado. Negociado. Melhor taxa de juros do mercado. Avenida São Miguel? R$ 8.730,00, R$ 8.660,00 e R$ 8.630,00. E o telefone? R$ 6.956-8000,00, R$ 6.956-0999,00 e R$ 6.956-5550. R$ 28.000,00 no mercado esperando você lá, Pena Veículos. Vem.